Minha pergunta ao secretário é o seguinte, ele reside atualmente na rua Redentor 230502 em Ipanema. Paga de aluguel, um imóvel médio naquela área, em torno de 15 mil reais. Um aluguel. O preço do IPTU, levantado junto à prefeitura, é em torno de 6 mil reais. Isso totaliza 21 mil reais. Como é que ele paga? O aluguel dele. Secretário Beltrame, para as suas considerações finais. Gostaria de dizer que o aluguel eu pago com o meu salário. Não pode ser de outra forma.